Vigário, Vigário Taca a cachaça na papa do vovô Sua potência aumenta na hora de fazer amor Vem! Taca a cachaça na papa do vovô Sua potência aumenta na hora de fazer amor Vem! Cachaça? É Cachaça comigo mesmo Aí é? Olha, na hora com a cachaça Pode inventar na alvinha pro véio O véio pro véio fica esperto E isso cachaça é comigo mesmo A vovó falou que o robô ainda rebola Faz coisa sensual Quando eles namoram Ele toma cana, uísque e pitum Sua potência aumenta quando toma Red Bull Vem! A vovó falou que o robô ainda rebola Faz coisa sensual Quando eles namoram Ele toma cana, uísque e pitum Sua potência aumenta quando toma Red Bull Tá na hora do véio beber Tá na hora do véio beber Taca a cachaça na papa do vovô Sua potência aumenta na hora de fazer amor Vem! Taca a cachaça na papa do vovô Taca a cachaça na capa do vovô A potência de um véio tá na cachaça Pode inventar novinha Pode jantar, pode jantar Vou colocar novinha pra ti, viu, vovô Vem! Vem! Quando o véio vê a novinha Aí é que ele fica sem ar A vovó falou que o vovô ainda rebola Faz coisa sensual Quando eles namoram, ele toma cana, o uísque e pitu A potência aumenta quando toma Red Bull A vovó falou que o vovô ainda rebola, faz pose sensual Quando eles namoram, ele toma cana, o uísque e pitu Sua potência aumenta quando toma Red Bull Tá na hora do véi beber Tá na hora do véi beber Taca a cachaça na papa do vovô Sua potência aumenta na hora de fazer amor Taca a cachaça na papa do vovô Sua potência aumenta na hora de fazer amor Taca a cachaça na papa do vovô Só que o véi fica escravo A vovô Taca a cachaça na papa do vovô Taca a cachaça na papa do vovô Taca a cachaça na papa do vovô Ai!